Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Nós estamos aqui na Capela de São José E vamos iniciar a nossa Hora Mariana A oração do Terço Estamos nesta casa de Nossa Senhora E hoje com toda a igreja Celebrando a visitação de Nossa Senhora O encontro de Maria com sua prima Isabel Então você está convidado a rezar conosco Aqui no Santuário neste momento Você querido peregrino de Nossa Senhora E nós damos graças a Deus Por este dia bendito Em que nos encontramos na casa da Mãe de Deus Saudamos você que reza conosco em sua casa Neste momento através do Portal A12 E você pode rezar E deve rezar conosco Nesta tarde de sexta-feira Sejam todos bem-vindos Este é um momento muito sublime Porque somos aqui o povo de Deus Somos a comunidade reunida em Cristo nosso Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Assim nós rezamos Assim nós rezamos Sempre lembrando a presença amorosa do Senhor entre nós Com toda a fé Vamos iniciar este momento Com todo o fervor do nosso coração Cantando Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo A graça de nosso Senhor O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Com todo o fervor Iniciemos A nossa oração desta tarde Esta hora bendita Que chamamos hora Mariana Porque rezamos Com a Nossa Senhora E meditamos os mistérios Centrais da nossa fé Hoje Sexta-feira Vamos meditar Os mistérios da dor Os mistérios da paixão de Cristo Profecemos a nossa fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado a direita de Deus Pai E está sentado a direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém O Rosário é composto De três terços Por isso a gente diz A oração do terço Que é Uma terça parte Do Rosário Onde meditamos os mistérios Da alegria Da encarnação Do Filho de Deus Onde meditamos Os mistérios da paixão do Senhor Como hoje E também os mistérios da glória Os mistérios da luz Que foram instituídos pelo Papa São João Paulo II Podem ser rezados Mas ele mesmo deixa claro Podem ser rezados Mas os três mistérios são A oração do Rosário E a oração do terço Portanto Esta terça parte Que hoje rezamos Já lembramos São os mistérios da dor Os mistérios da paixão do Senhor Vamos cantar a Nossa Senhora Para que ela nos ajude A celebrar bem este momento Pelas estradas da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria vai Ó vem conosco Vem caminhar Santa Maria vem Ó vem conosco Vem caminhar Santa Maria vem Primeiro mistério Primeiro mistério Meditamos A agonia de Jesus No jardim Das oliveiras Jesus Está rezando ao Pai Ele sente O que é que os homens Reservaram para ele A sua paixão A sua natureza humana Sofre com este momento Como nós sofremos Nas horas de dor De insegurança Assim foi com Jesus Também E portanto Ele vai pedir ao Pai Que o livre Desta hora Desta dor Da sua paixão Mas ele também Pede ao Pai Que a vontade dele Esteja em primeiro lugar Portanto Vamos aprender De Jesus A colocar sempre Em primeiro lugar Em nossa vida A vontade de Deus De repente A gente reza Quase que querendo Que Deus faça A vontade da gente Claro Podemos assim fazer Mas depois Devemos lembrar sempre Pedir ao Senhor Que ele faça A vontade dele Vamos neste mistério Pedir a conversão De cada um de nós Porque sempre Temos algo A mudar Em nós Vamos pedir a conversão Do mundo Daqueles que estão A favor Da guerra Da morte Para que mudem O seu coração E sejam Construtores da paz A paz A paz é possível Somos chamados Para dar certo Vamos rezar Pela paz Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oh meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Cantemos Venho a ti E sei que não estou mais sozinho Muitas vozes se elevam para o céu Venho a ti Com aqueles irmãos verdadeiros Que comigo Dão a ti Seus corações E tu que és E tu que és O amor Escuta Cada prece De dor De amor E tu Que és A paz Dá-nos A esperança Em cada momento Senhor E abre o paraíso A nós Nós vamos meditar o segundo mistério Onde vamos lembrar A agonia de Jesus No Jardim das Oliveiras Eu quero cinco pessoas Para rezar Este mistério Aqui Rezar As Avemarias Cinco pessoas Para rezar Aqui no altar Cada pessoa reza Duas Avemarias Falta uma Falta uma Ficando perfilados Aqui Viu Podem ficar mais atrás Aqui Por favor Isto Então no segundo mistério Nós meditamos A agonia A agonia de Jesus No Jardim das Oliveiras Depois Do Jardim das Oliveiras Jesus É preso É flagelado Começa toda a sua paixão O que é que nós temos De meditar Meditar que O Cristo É o Filho de Deus E Ele Assume esta dor A sua paixão Para a nossa redenção A morte de Cristo Na cruz Foi imposta Pelos homens Por nós mesmos O Pai vai permitir O sofrimento Do seu Filho Para a nossa redenção Portanto O nosso coração Precisa ter este amor Para com nosso Senhor Que desde aquela noite No Jardim das Oliveiras Depois Ele é preso É flagelado E Jesus vai sofrer A noite inteira A tortura A tortura Portanto Que o nosso coração Seja mais carregado Do sentimento de Jesus Aquilo que Paulo Vem lembrar Para nós Tendo em voz Os mesmos Sentimentos De Cristo Ele estava Sempre ao lado Da vida Ele estava Sempre a favor Da vida Por isso Se eu sou cristão Estou seguindo O caminho dele E não posso Estar a favor Da morte Seja qual morte For E não posso Estar a favor De tudo aquilo Que vem provocar A morte O homem Provoca a morte Poderíamos aqui Fazer Uma lista Grande De atitudes Do mundo Que geram A morte Desde a permissão Do uso De armas Até o Infeliz Tráfico Das drogas Que vai destruindo E matando Pessoas Arrancando Jovens Da sua Utopia Do seu destino Do seu futuro Ter os mesmos Sentimentos De Cristo Jesus É querer Estar com ele Do jeito dele Mas não Estar com ele Do meu jeito E do meu modo Eu não posso Aprovar a morte E entrar na fila Da comunhão E estender a mão Para receber Jesus É contraditório Porque ele é A vida Então nesse sentido Vamos pedir Também a conversão A conversão Para amarmos A vida Para defendermos A vida Em toda E qualquer Circunstância A vida Está Em primeiro lugar Ela é O primeiro Valor Ético E está Acima Portanto De qualquer Outro Valor Ético Peçamos a nossa Conversão Pai nosso Que estás no céu Santificando Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão O pão nosso O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisar Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Cantemos O silêncio está cantando Uma canção De amor e paz O silêncio está rezando Uma oração Por seu irmão Muita gente Vive sem amor E tem solidão Mas aqui nesta casa do Senhor Solidão não existe não Solidão Solidão não existe não Terceiro mistério Nós vamos meditar Jesus é coroado Jesus é coroado De espinhos Zumbaria Cuspição Todo desprezo São passados Para Jesus E por que Jesus E por que Jesus Falou que ele era O rei dos judeus Na hora Da sua dor Da sua paixão Colocam Sobre a sua cabeça Uma coroa de espinhos Isto é real Não é invenção É fato Podemos imaginar Quanta dor O Cristo passava Naquela hora O que é interessante Que em todos estes momentos Jesus permaneceu Em silêncio O que se passava No coração Do Filho de Deus Naquela hora Certamente ele pensava Em cada um de nós Pensava em mim E em você Sim Ele é o Redentor A gente coroa o Cristo Continua coroando o Cristo Com coroas de espinhos Com nossas atitudes Que não correspondem Ao Evangelho O Evangelho Em primeiro lugar Me ensina A ser humano A ser gente A ser pessoa O Evangelho É um livro humano Mas não qualquer livro É um livro Que me ensina Viver profundamente A minha humanidade E por isso Por causa Desta profundidade Que não podemos medir É palavra De salvação Para nós É palavra Que brotou Do coração Do próprio Cristo Benditos São os evangelistas Que conseguiram Então Inspirados Por Deus Escreverem O Evangelho Para nos deixar A esperança Da nossa fé Os evangelistas Mateus Marcos Lucas E João Nos dão Esta herança Do reino De Deus Nos dão Esta herança De Jesus Olhemos Para aqueles Que Infelizmente Decidem Para ferir O ser humano Para ferir A dignidade Dos seres humanos É triste a guerra Por exemplo Lá Na Palestina Israel Hamas Na África Quase lá Do outro lado Do mundo Rússia Ucrânia O que é que faz Um homem Invadir Um outro País Ganância De poder De dominação Vai morrer E vai prestar Contas a Deus Como eu E você Cada um Tem que assumir A consequência De suas escolhas Mas é certo Que estar Ao lado Da morte É coroar O Cristo De espinhos Outra vez Mais cinco Pessoas Para rezar Este terceiro Mistério Que nós Recordamos A coroação De espinhos Em nosso Senhor Pai nosso Que estás No céu Santificando Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita Seis vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Vosso vento Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita Seis vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Vosso vento Jesus Santa Maria Mãe de Deus Bendita O Senhor é convosco Bendita Maria Cheia de graça Deus Rogai por nós Bendita Agora e na hora Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora é convosco Bendita Seus vós Entre as mulheres Bendita E bendita Bendita É o fruto Do vosso vento Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Obrigado Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Vamos cantar A primeira parte De Maria De Nazaré Amém Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com toda alegria A multidão toda daquela cidade Mas olha Nem uma semana depois A mesma multidão gritava Crucifica-o, crucifica-o Como que nós somos volúveis Como que nós De um momento para outro mudamos de jeito e de modo A infidelidade é coisa muito triste Gera a morte e não traz a vida As pequenas infidelidades que vamos cometendo na vida A infidelidade na família A infidelidade no casal, a infidelidade nos compromissos sérios da vida Tudo isto vai girando transtorno entre nós Jesus Jesus é condenado à morte Sabem porquê? Porque Deus Deus se fez humano Mas o humano quis ser Deus Deus se fez humano Mas o humano quis ser Deus E por isso E por isso Porque ele quer ser Deus É melhor eliminar Este que está dizendo que é O filho de Deus A justiça humana Ela é importante E precisa existir Mas as vezes por falcatruas humanas A justiça não tem o peso que ela deve ter E portanto Corremos o risco de continuar condenando Inocentes à morte Acho que a semana passada mesmo Libertaram um rapaz que passou Parece-me que mais de 15 anos na prisão E aí descobriram Que ele não tinha culpa de nada Triste realidade Quem que vai repor o valor ético Desta inocência? Perdeu já boa parte da vida dele Triste realidade Vamos pedir para que Conscientes do evangelho De nossa missão Sejamos construtores da vida Construtores da justiça Pai nosso que estás no céu Santificando seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita sois vós entre as mulheres E bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres 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 Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Oh meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Amém Muito obrigado Cantemos Meu Senhor Despojou-se de si Sendo Deus Se fez homem Se entregou E morreu numa cruz Meu Senhor Para salvar a mim Meus irmãos Se humilhou Se humilhou Veio ao mundo E das trevas Fez luz Eu te amo Sou louco De amor por ti Meu Jesus Tu és minha paz Minha luz Meu rei E meu bom Pastor Eu te amo Sou louco De amor Por ti Meu Jesus Tu és minha paz Minha luz Meu Deus Meu Senhor No último mistério Da nossa oração Desta tarde Aqui no santuário Nós meditamos A morte De Jesus Na cruz Convido a todos A permanecer em silêncio Como se estivéssemos Lá no alto Do calvário Perto do Cristo E vendo Um Deus Entregando Sua vida Por amor De mim Mesmo diante De tanto sofrimento O Senhor Não condena Ninguém No alto Da cruz Ele vai dizer Pai Perdoai-lhes Porque eles Não sabem O que estão fazendo Certamente Podemos Incorrer Em falhas Mas jamais Podemos Cometer Grandes falhas Se amamos A nosso Senhor De verdade Ele conhece Nossas fraquezas Mas conhece O nosso querer O nosso desejo Sincero Dentro de nós Jesus sabia Que aqueles Soldados Que O matavam Eram dominados Pelo poder Dominante Jesus foi Condenado Por três Poderes E dois Poderes Eram religiosos Sim Religiosos Poder de Anás Poder de Caifás Sacerdotes Do templo Claro Do antigo Testamento E um poder Político O de Pilatos Que tirou Vantagem Diante da Multidão Lavando as mãos Não assumiu O seu papel Como imperador Não assumiu Mesmo que Sua mulher Venha lhe dizer Nos ouvindo Coitado Cuidado Com o que você Vai fazer Com este homem Porque eu sofri Tanto esta noite Em sonho Deste homem Inocente Politicamente Pilatos Lava a mão Diante das Multidões Falsidade Quanta falsidade Quanta manipulação De Deus Ontem e hoje Por interesses Pessoais Sim Deus foi Manipulado Em nossa Pátria Mas Deus Não aprova isto Manipulado Por outros Interesses Cuidado Bater palmas Para algo Que não é De Deus Onde que estão Os que diziam Tanto amar Nosso Senhor Se faziam Presentes Em atos Religiosos E agora Não o vemos Mais Onde que estão Vão prestar Contas Também a Deus Por terem Manipulado O que é De Deus Pai Perdoai-lhes Porque não sabem O que fazem Será Que não estamos Sabendo mesmo Naquela hora De fato Não sabiam Mas hoje Acho que não dá Para dizer Que não sabemos O que não estamos Fazendo Cuidado O bom ladrão Que vai dizer Hoje mesmo Você estará Comigo No paraíso Soube roubar Até o coração Do Cristo Naquela hora Nós estamos Aqui Porque merecemos Ele não Senhor Lembra-te de mim Quando estiveres No paraíso Qual que é a palavra De Jesus Hoje mesmo Você está Vai estar Comigo no paraíso Morreu Não fica por aí Não, viu Vai direto Para Deus Mais cinco Pessoas Quinto mistério A morte De Jesus Na cruz Senhor Tende piedade De nós Cristo Tende piedade De nós Cristo Tende piedade De nós Tá bom Isso mesmo Gostei Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Pode rezar Minha irmã Só rezar Aí que vai sair Direitinho Tá ligadinho Só rezar Calma Espera um pouquinho Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito Seus vozes Entre as mulheres E bendito É o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito Seus vozes Entre as mulheres E bendito É o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito Seus vozes Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito Seus vozes Entre as mulheres Ave Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito Seus vozes Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito Seus vozes Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito Seus vozes Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito Seus vozes Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito Seus vozes Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito Seus vozes Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Santo Afonso Maria de Ligório Rogai por nós São Geraldo Rogai por nós Obrigado Obrigado Pelas crianças Cantemos Estou pensando Em Deus Estou pensando No amor Estou pensando Em Deus Estou pensando No amor Tudo podia ser melhor Se meu povo procurasse Nos caminhos onde andasse Pensa mais no seu Senhor Mas você fica esquecido E por isso E por isso Falta o amor Todo o povo Estou pensando Em Deus Estou pensando No amor Estou pensando Em Deus Estou pensando Estou pensando Estou pensando No amor Fiquemos em pé Quem puder Olhando para a imagenzinha De Nossa Senhora Vamos rezar Saudando a Mãe de Deus A Salve Rainha Oração tão bonita Onde lembramos Tantas coisas Boas e bonitas De Nossa Senhora Mas principalmente Que ela é A Mãe de Misericórdia Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós Bradamos Os degredados Filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas E após Advogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós vou ver E depois Desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Com minha Mãe estarei Com minha Mãe estarei Na santa glória um dia Junto à Virgem Maria No céu triunfarei No céu No céu No céu Com minha Mãe estarei No céu No céu Com minha Mãe estarei Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Para que sejamos dignos Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Que o Senhor Que o Senhor nos guarde Em seu amor E em sua paz Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Podem sentar-se Um pequeno instante Recordamos para você Às 16 horas A Santa Missa E a Missa Será celebrando Lá no altar central Amém Amém